Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui no meu canal. Gente, eu estava conversando com uma pessoa sobre as crianças de hoje em dia e as crianças lá dos anos 80. Gente, as crianças de hoje em dia, nossa, tudo para eles, vou usar uma expressão bem desantiga, tudo é mamão com açúcar, tudo é mais fácil. Você vai entender porque eu estou falando isso. Assiste o vídeo todo. Mas antes, se você ainda não é inscrito nos nossos dois canais, Andréia Apaixonada por Animais e Casal Abençoado da Havan, se inscreve aí, galera, se inscreve, curte, compartilha, comenta. Aqui ou lá no Instagram, Andréia Apaixonada por Animais. Tá bom? Então vem comigo que esse vídeo vai ser maravilhoso. Se garanto isso. Vem, 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 vem. Então, pessoal, lá atrás, nos anos 80, se você era criança ou adolescente naquela época e você está vivo, você é um sobrevivente, você é um guerreiro, uma guerreira. Palmas! Porque você merece. Porque, gente, o que as crianças, principalmente as crianças, passaram naquela época, e aparentemente era normal tudo aquilo, a gente vai conversar agora. Uma das coisas que os nossos pais faziam com a gente, era colocar nas nossas cabecinhas o famoso Neocid. Era uma latinha amarela, um veneno dos bravos. Eles colocavam na nossa cabeça, botavam ainda um pano amarrado, e a gente ia dormir com aquilo, com veneno perigoso na cabeça, para matar piolho. Gente, a gente chegava a ficar com a cabeça branca de tanto. Até hoje eu me lembro do barulho da latinha. Lembra? Você lembra daquele barulho? Pois é, e a gente dormia com aquilo. E no outro dia, quando a gente acordava, os nossos pais tiravam aquele pano da nossa cabeça, e ainda ficavam olhando para ver quantos piolhos estavam mortos ali. Gente, ainda bem que eram só os piolhos que morriam. Porque, se não, a maioria das pessoas tinha morrido naquela época. Porque Neocid é veneno. Veneno, veneno. Nem sei se ainda existe isso, nem sei. Mas, era usado isso. Hoje em dia é tudo moderno. Hoje em dia, as crianças, se tiver piolho, que eu nem sei se existe mais piolho, mas se existir, tem shampoo, tem sabonete, tem até comprimido. Então, belezinha, belezinha. Mamão com açúcar. Vou mostrar para vocês umas latinhas de Neocid. Vem, 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 vem comigo. Hoje em dia, também, até os remedinhos, quando assim, caiu, se ralou. Hoje em dia, os remédios não ardem mais, gente. Não ardem. Mas, lá nos anos 80, tinha um, então, que era o temido por todos. Era o famoso metiolante. Só de você olhar para ele, acho que a sua dor passava na hora, porque você preferia, você faria de tudo para a sua mãe ou alguém não passar aquilo em você. Porque você sabia, se aquilo fosse colocado lá em cima do seu joelho ralado, ele iria doer 10 vezes mais do que ele já estava doendo. Então, você preferia ficar com aquela dor do ralado do que passar aquilo. Mas, não adiantava você correr. Porque a sua mãe, o seu pai, enfim, alguém ia vir, vem cá, menino, vem cá, menino. Ainda ia vir com o chinelo na mão para se obrigar a usar aquilo. Metiolante. E outro também, outro medicamento que era horrível. Horrível, gente. Tanto de eu falar, me dá nervoso, porque eu tomei aquilo e era horrível. O tal de broncofenil, que eu nem sei também se existe, mas não existe. O negócio era a coisa mais horrível do universo. Era remédio para gripe, sei lá, para quê. Gente, falar aquele nome era a mesma coisa que... Era uma... Era um horror para as crianças daquela época. Broncofenil, você tomou? Deixa aí nos comentários. Vou mostrar para vocês algumas fotos. Esse vídeo vai ser bem rapidinho. Vou falar mais uma coisa que também era o terror para as crianças de antigamente. Gente, hoje em dia, eu não sei nem se existe mais se criança tem verme ou se não tem. Não sei. Mas antigamente, como as crianças brincavam na rua, era pé no chão, era o dia inteiro na rua. Então, a chance de pegar verme era muito maior, né? Hoje em dia as crianças ficam em casa, videogame, celular, assistindo séries na Netflix. É assim que são as crianças hoje em dia. Hoje eles não vão mais na casa dos amigos. Eles jogam online, ok? Mas antigamente não. Antigamente não tinha isso. As crianças brincavam mesmo ali. Todo mundo junto, misturado na rua. E aí as nossas mães, nossos pais, viam que as crianças estavam com verme. Davam um remédio. Se eu não me engano, gente, o nome eu não tenho exata certeza se era esse. Eu estou falando isso, mas esse eu não estou falando com 100% de certeza. Um remédio chamado Ascaridil. Vocês já ouviram falar de lombriga? Essa eu não vou trazer foto aqui não, porque é uma coisa horrena. Se você quiser ver o que é isso, dá um Google aí. Porque às vezes você nem sabe mais o que é isso. Então, voltando aqui. Gente, aí os nossos pais davam esse remédio para as crianças. Que inocentemente, que criança sempre foi inocente, né? E sempre vai ser... A gente tomava aquilo, mas não sabia o que iria acontecer nas cenas seguintes. Esse tal de Ascaridil, que eu acho que é esse o nome, ele não dissolvia a tal da lombriga. Gente, dá um Google aí. Novamente, vou dar um Google aí para vocês verem o que é esse bicho horroroso, nojento. Tomara que não exista mais isso. Então, o que que acontecia? Imagina o trauma das crianças naquela época. Que iam lá fazer o seu número dois. Normal fazer o número um, o número dois. Todo mundo faz. Todo mundo faz. Mas, é normal você fazer o número dois. Não é normal ter um bicho gigantesco pendurado no seu bumbum. Então, era isso que acontecia. As crianças gritavam desesperadas. Tinha criança que saia correndo do banheiro desesperada, com o negócio pendurado. Era desse jeito. O verme, esse remédio, ele não... Ele fazia as bichas ficarem doidas lá dentro da barriga da criança. Então, o bicho queria sair. Mas, saía vivo e saía inteiro. Imagina o desespero. Acho que teve muitas crianças nos anos 80 que ficaram traumatizadas de ir no banheiro por muito tempo. Se você é uma dessas, não tenha vergonha de colocar não. Coloque aqui. Porque isso foi natural nos anos 80. As crianças dos anos 80 passaram por isso. Por isso que eu falo. Se você sobreviveu a tudo isso, você é um guerreiro, uma guerreira. Um campeão, uma campeã. Pode ter certeza disso. Então, é isso aí. Obrigada por você ter assistido o vídeo todo. Antes de ir embora, já se inscreve, já curta, compartilha. Clica no sininho das notificações, que são vídeos novos toda semana. Deixe o seu comentário. Comente, comente, comente aqui ou no Instagram. Pra ir apaixonada por animais, tá bom? Um beijão, um grandão no coração. Volte sempre e me envie. Me envie pautas pra novos vídeos. Eu quero sugestões de novas pautas, novos assuntos pra eu trazer aqui no canal Andréia Apaixonada por Animais e no canal Casal Abençoado da Avô. Então, envia pautas em seu nome. Eu vou falar o seu nome. Foi você que indicou essa sugestão pro novo, pra novos vídeos, tá bom? Beijo. Deus abençoe a todos. E vamos sempre, sempre. Sempre. Tchau.